Cada um também, olha que bom, para que Deus venha fazer delas assim, não só um bailarinho que vai dançar, que vai fazer um passo, que vai fazer um gesto, mas um bailarinho que realmente tem o temor de Deus, para que o mundo lá agora possa olhar para elas e dizer assim, poxa, essa menina é diferente no meio de todas. Lá no estudo de dança sempre nós somos vários professores e sempre a mamãe chega de mim e fala assim, não sei, tem algo diferente. Fala bem, eu sou a pequena, a menor no meio de todos, mas uma coisa que nós devemos ter para que lá o mundo possa ver em nós a diferença de saber que nós somos servos de Deus e nós temos o temor de Deus. É isso que eu tenho passado pela comunidade. Aqui estão todos, a Paula, a Paula, para as novas entenderem, porque tem muita mamãe que chega aqui e fala assim, A tia, por que elas estão com essas coisas? É porque elas estão aqui há muitos anos. A Ana, a Ana chegou aos 5 anos aqui no projeto, né? Depois que a Ana entrou, já tem muitas meninas que hoje estão na comunidade dela, desistiram e saíram, né? Não há a Ana, eles eu quero, lá eu que sim, minha mãe queria ficar ao casal, eu não queria mais coisas de Jesus, então saíram, né? Mas a Ana entrou aos 5 anos, a Maísa e Débora, né? É o fruto do Ministério do Chagal, né? São levidas que cantam aqui na casa do Senhor, dançam na casa do Senhor, é ministrado até o temor de Deus como a Ana também, né? A Ana também é fruto do Ministério do Chagal, que veio também do balé também, né? Então, a Ana e Débora, desde quantos anos? Quantos anos? Seis anos. Seis anos, né? Seis anos, né? Seis anos, eu tenho foto dela dentro de mim, né? Seis anos, todos nós estamos falando dela com mais, e chegou pra vocês, eu tenho a sorrisos, né? E aí, a gente só vem a Céu com a sorrisos, né? Aquele cara alegre da dor. Aqui, eu posso chegar assim meio a baquear, quando chega em pé dela, você tem que dar, né? É sorrisos, a gente leva tudo. Então, são meninas que tem, tem outras coisas. A balé chegou aqui também, bem pequenininhos. E eu quero dizer pra praias, pensa em umas meninas educadas, umas meninas educadas. Desde pequenininha, pra mim é uma praia, se é assim, elas agradecem. Se eu falar, é não, elas agradecem mesmo assim. Então, assim, o balé não é só isso. Porque tem mamãe que acha assim, ah, vou pôr minha filha, porque eu quero ver minha filha dando um salto alto. Ah, eu quero ver minha filha na... Não é só isso. De balé, a gente começa a pegar um pouco a educação que você está em casa. E a gente pega isso também como a educação espiritual, um duro junto com o tenor de gastos esperanços que vão se transformar no caráter da sua vida. Ela pode até mais lá na frente não ser uma galharina profissional. Mas uma coisa, pode perceber que as minhas filhas vão sair daqui com um caráter bem diferente. Tem mãe que fala assim, ah, chegou uma semana que você não conseguiu. Ah, mas eu acho um absurdo. É dentro de uma igreja e vocês cobram 40 reais de balé. E eu falei, mas uma coisa, o tempo pode ser bem simples, mas o que eu e a Tia Andelita ensinam para elas é algo muito maior, Porque eu vou ter uma educação muito alta quando na academia chega em um mundo luxo. Exemplo, eu falo na academia, nos estudos de dança, mas o que eu faço com as meninas aqui para ensinar o caráter dela, ser dependente, eu não posso fazer lá no estúdio. Eu posso, a mão costa, a boca costa para ensinar, mas eu não posso fazer isso, porque é um estúdio. E eles não aceitam, gente. Então, eu quero dizer para vocês que eu e a Andelita, a gente faz o ensino máximo que a gente possa agradar de mim. Eu tenho uma Lelê, fica em pé, Lelê, tá bom? Fica em pé aí. A Letícia, é muito engraçada a história da Letícia. A Letícia quando ela chegou, ela chegou bem bebezinha, ela chegou assim mais ou menos no tamanho da... Eu acho que mais ou menos no tamanho da Júlia, né? Hã? Mais ou menos no tamanho da Júlia, né? Lidar a Júlia com a articulancinha preta. Faz assim, Júlia? Isso. A Lelê chegou desse caminho. A Lelê começava a fazer aula, ela começava a chorar de tal forma, eu andava e a Lelê estava dormindo por baixo da mesa. Então, assim, ela já sabia, ela já chegava com a Lelê e estava aqui, mas estava bem dormindo. E hoje a Lelê está aí dançando, depois ela foi vendo, percebendo que as meninas já estavam dançando e ela começou a dançar. Então, assim, a gente forma as nossas bailarinas. Então, o tipo que vocês vão ver hoje, né? São coisas simples, mas eu quero dizer para vocês, se elas fizeram ensaiadas ou tudo, já vão poder ficar aqui para vocês. Então, elas vão fazer uma apresentação para vocês, tá bom? E hoje, né, elas já vão entrar em pé, depois a Tia Delita vai falar com vocês, né? Elas já vão entrar em pé e aí elas já sabem, eu já dei as ordenadas direitinho, né, que elas vão fazer esses dias que estão em pé, tá bom? Então, eu vou começar com as medidas, né, que são as bebês, elas vêm em mim, eu faço para ela que eu sou a jovem, porque elas, né, elas são as bebês do balé, Marisa, né? São minhas figuras que eu amo muito, é a Sobria, a Dela, a Luísa e a Paula. A Paula é uma coisa que me envaseou, Deus, eu quero fazer uma coisa assim, tá, para que eu possa me realizar. E um dia eu vou realizar, né, porque minha neta está dançando também, sabe, tem a Dígia de hoje no topo, eu já vou levar uma foto dela comigo lá em casa, não vê, a minha foto lá do perfil é com ela, né, eu sempre luto, eu coloco ela no meu colo, ela no braço, ou seja, gente, se a mãe dela olhar no peito, tá, e vê, né, a foto da Dígia lá comigo, e foi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.